Fala galera, de volta aqui com mais um episódio de GTA IV The Lost and Damage O ícone representa o lugar da reunião para a guerra de gangues Vá até o local indicado para se reunir com os outros membros da Lost Na guerra de gangues você irá enfrentar outras gangues Há várias delas espalhadas pela cidade Beleza Esse negócio de guerra de gangues já tinha lá no GTA San Andres Em Los Santos, os territórios eram marcados no mapa Cada gangue tinha uma cor E tinha que matar 3 membros da gangue para começar uma guerra de gangues Aí você tinha que vencer 3 rodadas de inimigo Aí sim o território é da sua gangue Que no caso lá do CJ é da Grove Street Vamos continuar as missões da história Temos mais uma missão aqui com aquele político, o Stubbs Então vamos muito pra lá Ok Vamos fazer mais uma missão do Stubbs Espero que eu não tenha que censurar a cena mais uma vez Ah, o Sr. Stubbs está esperando você Hey, como você está, cara? Oh, sim, senhor Um, hello, senhor Eu estou bem Bom Hey, deixa eu perguntar algo Você realmente gostou da vida? Eu não sei o que você quer dizer, senhor Eu quero dizer, servem todos esses ricos morons, você sabe Smel de dinheiro e tudo isso, você sabe Isso faz você feliz? Sim, senhor, algo assim E diga-me, senhor, você está feliz? Eu quero dizer, você está feliz? Eu quero dizer, você está dando o homem o dedo É realmente satisfeito? Eu estou em uma urgência dentro de você, senhor Bem, eu acho que o que eu aprendi é que Tem sempre um homem, cara Ele só usa um uniforme diferente Como você diz, senhor O Sr. Stubbs está na sala de fogo Right this way Clevets, como você está fazendo, Sport? Hey I'm fully clothed in a steam room with a murdering politician Well, my whole life falls to shit all around me But fuck it, I'm alright Miss your uncle? Oh, I've doubled up on the therapy Change your therapist Oh, but I've been seen, Dr. White, since I was seven Man's a genius Okay, what can I do for you, man? I'm not really dressed for this and you said it was urgent Yes, well There's been a clerical era down in the deepest recesses of the civic city Citadel, a group of outstanding civilians Voters have mistakenly been taken into L.C.P.D. custody Oh Well, there's something you could do about that yourself, man Pull some strings or something No, I'm afraid not, Sport Way too far down the line for that Too much red tape Yada, yada, yada No, all you need to know is that These gentlemen are in a prison transport bus And you, my friend, need to liberate them Sure, I got it The boss is at the leftward police station Get them out of there And we will make it worth your while Okay I got it Don't sweat it, Clabbitz Ufa Dessa vez não teve aquela cena tão absurda O cara tava usando uma toalha e nos popô daquilo lá Deixa eu pegar minha moto, tá aqui ainda Mas continuando Então um grupo de civis ilustres Olha só, civis ilustres Eleitores do Stubbs Eles estão sob custódia da polícia Por engano, veja só, por engano Eles são inocentes Entre aspas Então o Stubbs quer que você roube o ônibus da prisão E solte os caras Simples assim né Só ir lá soltar uns nobres cavaleiros Que estão com certeza presos injustamente Olha só A gente vai sozinho Sem nenhum apoio de nenhum parceiro da gang Ah, mas vamos lá né Um oferecimento de Burger Shot O melhor hambúrguer de Liberty City Não só de Liberty City Mas também dos outros games da franquia GTA Eu não me lembro de ter visto Em outros games da Rockstar Mas eles preferem Eles sempre mantêm esse padrão Opa, moto Essa não é a minha moto favorita Mas até que ela é bem legalzinha Ainda há diversos modelos de moto nesse game Ainda bem que já chegamos aqui I wanted to Oh, você deve estar acostumbrado a usar Perseo e coisas Olha, foi um crime sem crime Minha taxa prestar sua salarão Ainda mais forte, não é? Você vela Ainda acha que você é melhor que eu Você deve ser cedo Desculpe! Eu vi o que você fez com aquele órgão! Os órgãos de homem não são meantos de parecer assim! Vamos! Que merda! Que intruso! Agora é treta, hein? Vai ter que ser na brutalidade mesmo, hein? Bom... Nossa! Vem, maluco! Olha lá o maluco de uma deslizada louca ali! Toma! Vamo, bora, bora, bora! Nossa, tomei muito dano, mas vou morrer! Uau! Você é o melhor gostoso que eu tive desde que eu fui fechado! Isso é intenso! Tudo bem! Desde que nós todos... Temos... Temos um novo destino, pessoal! Deus meu! Você viu o canibal ali, velho? Ainda bem que tu mostrou essa cena! Agora eu nem fugi que os apagassem aqui! Perfeito! Ah, droga! Olha! Três estrelas! Tem até a... A câmera! Olha que maneira essa câmera de dentro! Os presos tudo... Uou! Vamos se livrar! Uou! Segura, busão! Olha, mano! Achei que ia tombar essa bosta aqui! Usem essas chaves para tirar as algemas! O pior é que é difícil fugir com o busão porque ele é muito lento! É como dirigir num caminhão de 18 rodas! E além de ser lento, ele é muito difícil de controlar! Os carros já são difíceis e as motos nesse game aqui! Imagina agora com um ônibus! Tem que achar esse caminho aqui, ó! Parece que tá limpo! Não! Estão cercados, velho! Olha o tanto de atura que tem! Vamos embora! Por aqui! Vou pegar um caminho reto para tentar sair do círculo! Beleza! Está dando certo! Estão deixando isso para trás! Se não tiver ninguém cercando ali na frente, vai! Perce os policiais! Ah, maluco! Cala a boca! Tu acha mesmo que é fácil controlar um busão com um monte de maluco dentro e... Fugir da polícia ainda por cima? Nossa, cara! Ia dar ali atrás! Foda que tem um helicóptero na sacola! Vamos por aqui! A gente precisa achar um caminho reto por aí, ó! Detalhe! Os caras tudo doidos comemorando! Um caminho reto para não... Ficar virando nessas ruas aqui! E acaba sendo mais difícil! Porque o busão não é tão rápido! E também não é muito bom para fazer as curvas! Aqui eu acho que vai dar! Ah, aqui vai dar essa saída, merda! Acho que vai dar! Se eu passar na ponte e tá... Como estou dirigindo? Uma maravilha! Dirigindo fino! Dirigindo tudo que sabe! O problema são esses malucos aí! Uou, uou! Segura! Arrancando todos os postes! Ué, maluco! Estamos rindo de medo aí, velho! Já se borrou todo aí? Trouxe cueca extra? Você não é o grande criminoso? Por que? Por que? Droga! O ônibus não vira! Acabei esbarrando nesses carros ali! O que tá complicando é esse helicóptero na sacola! Isso! Derruba todos os postes animal! Por que? Droga! Vamos sair daqui! Calma aí, Charlie Brown! Ai, que droga! Uou! Segura! Droga! Vai bater na árvore! Ainda vou acabar matando esses caras! Não é possível! Nível 3 de procurado! Eu não consigo achar um caminho que não tenha polícia na frente! Os caras tão morrendo de medo! Aqui! Acho que agora vai dar! Nem vou tentar ainda no P-Spray que não adianta! Foi o que eu pensei! Se a gente ficar enrolando nessas ruas aí... A gente vai acabar sendo o buzão destruído e sendo preso aí! Ô! Onde você vai, fi? Não conseguiram fazer a curva com a viatura ali! Do jeito não é só eu que estou tendo dificuldades aqui na dirigibilidade! Vambora aqui! Agora vai, hein! Aqui pra direita parece que está limpo, hein! Agora tem que dirigir o que sabe, hein! Beleza, aqui à direita! Tomara que não apareça nada! Olha que lindo o pôr do sol! Os policiais não pararam! Quem vai querer ser meu companheiro de cela? Olha as ideias! Vou tentar entrar aqui, ó! Ai, droga! Tem polícia ali na frente, velho! Vai ver eu! Merda! Que droga, velho! Eu ia entrar naquele espacinho ali! Nossa, por pouco, velho! Vai ter que continuar essa merda! Vou continuar aqui! Beleza! Agora vai, hein! Ou agora não vai mais! Uma mãe sempre me disse que seria motores de ônibus! Faz ideia! É, poderia pensar que seria motores de ônibus, mas não com... Transportando um bando de criminosos! Beleza, deu certo! Agora os mocinhos estão bem mais comportados! Leve o ônibus ao ponto de entrega! Vambora! Mais uma vez o detalhe desse lindo pôr do sol! Coisas que... Pouco se via na... Campanha do jogo original! Então, um... O que vocês estão aqui? Para esses caras de colar branco! Caçados com suas mãos no canto de coco! Minha alegria era de... Hum... Uma natureza mais corpórea! Eu vou pegar isso como dizer que você estivesse em algum tipo de droga! Vamos não discutir! Como você deseja, querido garoto! Estou achando que não foi você que eu recebi para pôr do mesmo! Eu pergunto que aqueles que me lembram, pensam que é uma ótima ideia que eu vou estar voando livre de novo! Okidoki, então! Como foram presos? Ah! Nada demais! Só algumas peripécias, né? Ou seja, foi uma coisa meio que para um acidente! Foi tudo por acaso! Estava na hora errada e no lugar errado! Tá ligado? Ô! 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 Eu quase joguei tudo no lixo! Depois de toda aquela perseguição intensaçeis. Eu quase fiz uma merda muito grande! Eu passei muito pouco. Eu não me lembro muito de ter passado por essa região quando eu joguei o game da campanha principal! Estamos chegando quase aqui no local que Temos que deixar os detentos Os nossos amiguinhos Que estão salvos, graças a mim Aqui nesse lugar que tem uma indústria Que é a Grove Oil Beleza, chegamos Obrigado, senhor Os meus amiguinhos e eu são mais orgulhosos Temos um voo para pegar Oh, eu gosto de estar ao lado do mar Oh, eu gosto de estar ao lado do mar Oh, eu gosto de ir ao lado do mar Bom voyage Bom voyage Isso aí, mais uma missão Convido com sucesso No detalhe ali o busão foi desovado ali na água Eu acho que o problema pode acontecer com os outros passadores na sua pequena cruz. Mais tarde, Sr. Congresso. Ok, Sr. Congresso. Pô, achei legal esse carro, hein? Se não me engano é o Stellion. Stellion conversível. Vou ver se apareceu alguma missão aqui pra continuar a história. Ahn, nenhuma mensagem. Radar aparentemente nada. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Também não. Fora as missões secundárias ainda não. Vou dar um rolezinho por aqui. Enquanto não ligam pra nenhuma missão. Opa, chegou alguma mensagem aqui. É uma mensagem do Billy, vamos ver. Ahn, precisamos da sua opinião e uma discussão, John. Venha para o clube. Beleza, vamos lá pro clube. Automaticamente apareceu a letra B ali da missão do... Aqui temos uma missão com o Billy. Deixa eu marcar aqui no mapa. E já vamos partir pra lá pra iniciar mais essa missão com o Billy. Uma viagem rápida ou taxista. Aquela hora eu precisava de um táxi aqui, seria bem mais fácil. Mas beleza. Vamos iniciar a missão com o Billy. Vamos lá. 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 E dê-lhe-lhe, eu sou sobre como posso estar aqui! É o que eu disse. Eu acho que, após a guerra que estamos voltando com os Anjos da morte, e após a fato de uma, ou possivelmente duas agências de governo estão olhando para a nossa malha, então, deslapar a droga seria uma boa ideia, certo? E para procurar uma luta é a diferença de fazer agora, após a fato de que não podemos parar de lutar entre nós! Sim, você está certo, nós devemos todos ir em um círculo, guardar as mãos, prazer em Kumbaya. Kumbaya! Sim, tudo bem. Isso não é uma brincadeira, Billy. Nós vamos acabar mortos na terra, ou voltar na lock-up com você. Eu não vou voltar lá. Eu gostaria de ser mortos. Bem, você não tem que fazer isso, cara. Eu só acho que eliminar essa coisa agora é a melhor coisa para fazer. Ok. Beleza. Siga o Billy até o local do encontro. Estamos de volta no rolê com a gangue. Vou tentar entrar na formação para recuperar a saúde. Os policiais estão jogando, Bill. Nós deveríamos relaxar. Você ainda não está falando, né? Não se esqueça do que acontece quando o hôrso sangue é um círculo. Eu nunca ia falar com um círculo, mas há uma leção para ser aprendida, tudo bem? Tem que aparecer aquele símbolo. Beleza. Aqui. Opa, opa. Legal. Eu estou surpreso que o Billy acreditou com isso. É o primeiro filme que ele fez desde que saiu de rehab. Sim. Talvez ele está começando a calmar. Talvez ele está trocando muito aquele brunho dentro dele. Vamos lá de novo. Não só a saúde, mas também dá para recuperar o colete. Não é toda hora que aparece. Beleza. Como você descobriu que aquele hôrso corresponde ao Triads? Eles foram escutados em toda a cidade. Brasileiros em liberdade em um navio chamado Platypus, alguns meses atrás. Caramba, Jim. Você é apenas uma fonte de informação, não é? Então estamos dizendo que a heroína que a gente roubou dos Angels, ela pertence a alguns chineses. Então a gente está indo para lá para dar uma lição desses caras. Deixa eu recuperar mais um pouco da saúde. Deixando-se para as linhas que não se sentem certo. O que o Billy diz que estamos fazendo. Então vá fazendo. Eu não sou a pessoa com um problema de autoridade, Johnny. Você nunca teve uma mulher, Brian? Eu vou gastar meu tempo com essa coisa. Eu tenho os irmãos. Tudo o que eu preciso na casa, cara. Sim! Você está certo, cara. Um cara como você não deveria gastar o tempo com toda essa coisa. Johnny! Você está gastando o tempo, cara. Eu acho que é tudo isso que você faz. Eu acho que é tudo isso que você faz. Por que não caia as linhas depois? Você não é tão grande como aquelas dias quando você caia as rodas, ou seja, William. Ho, ho, ho. Minhas mãos não podem ser? Mas não há outras partes que estão muito. Eu acho que eu quero a droga. Só perguntar a Ashley. Ok, Bill. Você acha que você está tão forte? Como é que nós iremos um fogo de fogo? Vamos lá! Agora sim, mano. Falou corrida? Agora falou nossa língua, hein? Agora vocês vão ver porque correr de verdade. Por que esses caras aqui são muito lerdos, velho. Parece que estão pregados no asfalto. Falou, maluco! Vambora! É bem melhor andar assim sem ser limitado pela velocidade dos NPCs. Estão bem para trás. Continuar aqui. Acelerando muito, mas sempre tomando muito cuidado com as curvas. Porque se nesse jogo aqui você tem que frear muito bem antes de chegar. Porque senão o bagulho não para de jeito nenhum. Olha só. Acabei passando aqui. Você tem que frear muito antes mesmo. Ainda mais com a moto aqui, ó. A hora que tem uma curva, ó. Já dá aquela freada brusca. Se frear muito também o bagulho já dá uma jogada para trás ali. Apesar dessa moto aqui, você tem uma moto de boa estabilidade. Beleza? Chegamos aqui. Agora é só esperar uma meia hora para os caras chegarem. Você está batendo, senhoras e senhores. Aproveitar e fazer um... Ah, não. Chegado. Estou morto, f***-bolo. Chegamos! Venha aqui! Venha aqui! Você também, maluco. Botou aquela pistola invocada. Não sei como chama essa arma. Vem aqui, maluco. Não se esconde não, velho. Toma. Toma no ovo. Nossa, o cara não morre. Toma atrás da coluna ali. Põe a cara aí, maluco. Ela tá se escondendo, velho. Toma. Nossa, o cara não morre, velho. Acerta na cabeça dele. Onde Shotgun agora? A Shotgun é muito boa pra acertar de longe. Isso é meio que óbvio. Beleza? Tem mais um cara aqui. Cadê o cara, velho? Toma. Surpresa. Vambora. Tem mais um maluco aqui, ó. Ah, agachadinho, velho. Vai tomar na cara. Toma. Vambora. Vambora, maluco. Só eu que mato os caras aqui? Vamos subir. Caraca, pouca munição. Você tem pistola? Só tem munição de pistola. Ah, vamos por aqui. Toma. O cara não morre, velho. O cara dropou uma Shotgun aqui. Tá acabando a munição de... Dessa coisa aqui. Olha lá o cara lá embaixo. Morre. O cara não morre, velho. Ah, agora morreu. Voltou lá embaixo. Mata os caras também, parça. Que isso? Vambora. Vai de Shotgun mesmo. Morre, morre, maluco. Let's go, mano. Vamos. E pra descer isso aqui? Tem como descer de boa, né? Não desce? Como que é? Vamos. O cara não quer descer, velho. Vou ter que pular. Isso aqui é alto. Ai, droga. Ufa. Vou cair um pouco mais pra baixo, já era. Corre. O que tá correndo aí, maluco? Vem pra cima. Toma. Parece que essa Shotgun é muito efetiva, mano. Ô, o cara ficou enroscado aqui, velho. Sai daqui. Sai, sai, sai. Sai. Mano, ficou enroscado aqui, velho. Não sai. Cai. Eu tô mais dando caindo aqui do que os tiros dos caras ali. E nessa missão aqui a munição tá escassa, hein? Não sai. Não sai. Ah, toma. Só tem mais esse. O cara não morreu. Sai do prédio. Vambora. Ferrou tudo, cara. Ferrou tudo, cara. Johnny Clements. Johnny Clements. Brian, mano. O c... Billy foi preso. O Billy foi preso e a culpa é toda nossa ainda. Como assim? O que foi isso? Não sei, cara. Billy foi preso. Ele vai ter bastante tempo para pensar sobre o seu medo dentro. Mas por que ele me levou? Nós temos mais importantes coisas para pensar. Sem o Billy, não temos nenhum líder. Você vai ter que tomar cargo do capítulo, cara. É como sendo captado de uma pesquisa. O que eu vou fazer? Vambora. Pelo menos as motos estão ali ainda. Não, não, não. Quero a minha moto. Ah, é. Essa aqui mesmo. Você agora é o líder. Conduz o grupo de volta ao seu território. Beleza, mano. Olha o que mando na parada aqui agora, hein? Chega de andar que nem uma lesma, hein? Agora vocês vão ver o que é correr de verdade, hein? Ok, quando liderar um grupo de motoqueiros, segure caps look para mudar a câmera para o ponto de vista do grupo. Fique perto do grupo de motoqueiros que você é líder para falar com eles. Neste modo de visão, use mouse esquerda e direita para visualizar o ponto de vista de outro motoqueiro. Isso aí. Se eu quiser me comunicar com os outros, eu vou ter que andar bem próximo deles. Vou dar uma segurada. Será que quando eu estou liderando não acontece aquela parada da formação lá? Que aparece o símbolo do Lost para recuperar minha saúde? Ou não deve acontecer porque eu não estou muito perto deles. Vamos ver se vai agora. Boa pergunta, cara. Onde que tu estava na hora que eu estava com o Jim lá para dentro? Ele tinha ficado com o Billy? Quem anda por cima, a culpa é minha? Que negócio é esse? Vamos embora. E mais, os caras estavam dispostos a negociar, como o Billy disse. Essa parada está muito estranha. Com certeza no decorrer da história vão acontecer muitas revelações ainda. De qualquer forma, querendo ou não, eu sou o líder da gangue. Eu sou eu que tomo as decisões. E o que tudo indica, as coisas vão tomar um dos diferentes agora na história. Porque a maneira do Johnny agir é muito diferente da maneira do Billy. Beleza? Estamos chegando no nosso esconderijo. Com certeza na cena final vão ser reveladas algumas coisas importantes. Se inscreva no canal. 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 I'm here. What can I do you for a congressman? I'll listen to Clevett. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. E até a próxima. Fui.